Amiguinho, é o seguinte, antes de você ver esse vídeo, eu quero te dar um recadinho especial do Croizão, tá bom? Bet7k, parceiro oficial aqui do canal, pra você que quer fazer aquela fezinha, fazer aquela graninha extra, ó. Primeiro link fixado nos comentários, tá? Se você utilizar o link do Croizão, 1.200 de bônus. Cara, tudo muito rápido, depósito via Pix, retirada via Pix, transmissão ao vivo, você pode fazer ali a sua fé, seja em futebol, seja em esportes, aproveita, 1.200 de bônus, link aí nos comentários, tá bom? Cara, deixa eu te falar uma coisa, você já se sentiu burro? Burro, burro mesmo, burro, aquele cara burro. Não se preocupe, hoje eu vou mostrar um caso pra você de como não ser burro de uma forma que deixa as pessoas com vergonha alheia. Porque é assim, é burrice. Eu não consigo imaginar uma pessoa com senso crítico, adulta, que trabalha na própria indústria, ser tão burro assim. Eu vou explicar pra vocês, ó. Recentemente, a gente ficou sabendo da patifaria, né? Porque isso pra mim é cachorrada, né? Vocês já gostam desse termo, né? É cachorrada. Gotham Knights, que eu vou jogar, tá? Vou jogar ao vivo lá na Twitch, cross ao vivo, tá? Pra você que quiser me controlar, a gente vai fazer a análise ao vivo, depois a gente faz a resenha aqui, como a gente sempre faz. Então vai lá pra você não perder. Vocês já ficaram sabendo, provavelmente... Deixa eu ver se eu me lembro. Gotham Knights, no PlayStation 5 e no Xbox Series X, vai rodar a 1.440p, 30 fps, ok? O que pra mim não faz sentido algum, porque esse jogo só vai sair. A gente vai falar disso depois. E no Xbox Series S, vai sair a 1.80p, se eu não me engano, 30 fps, correto? A gente sabe que o Series S é um videogame inferior aos outros dois, correto? É, vai aparecer agora os fanboys. A gente sabe como é que é. Mas enfim, de fato, o Series S vai entregar um poder gráfico, gráfico, né? Uma resolução, o que vocês quiserem, tá bom? Menor do que os outros dois, o que é completamente... É... que tá dentro do esperado, né? É um console com, sei lá, dois mil reais a menos, né? Custando. Ou, sei lá, duzentos dólares de duzentos dólares a menos. Bem, eu não sei se vocês conhecem a Rocksteady. Provavelmente, se você acompanha o mundo dos games, você sabe quem é a Rocksteady. O pessoal gosta muito dela por causa do Batman, né? Que, inclusive, é um primor de jogo. Bom, a Rocksteady, ela tem muita coisa legal. E não é culpa da Rocksteady que um cara aleatório, completamente alucinado, faça idiotice, né? Ah, bom, fato é que um tal de Lee Devonald, eu acho que é uma coisa assim, ao saber, né, da notícia que o Series S... Cara, deixa eu falar uma coisa sobre o Series S. E não é pra afagar o ego de vocês, fanboys de Xbox, não, que eu tô querendo que vocês se lasquem, eu caguei. Só que a verdade seja dita, eu chego aqui e sempre falo pra vocês a real, o que eu acho. Eu gosto do Xbox, já falei, eu tive vários Xbox que deram luzes vermelhas, inclusive. É, eu tive muitos Xbox 360, né? Eu queria ter a minha gamertag daquela época que, enfim, ia ser legal, mas não tem, então, enfim, não vou chorar pitanga, não. Eu gosto do Xbox, tá? Eu tenho ainda, inclusive eu tenho aqui o meu 360 versão Star Wars, ó, controle douradinho. Tenho o meu Series S, deixa eu falar pra vocês sobre o Series S. Eu sei que tem uma galera que fica tirando onda com a caixinha de som aqui, que eu também acho que parece. Mas eu adoro o meu Series S. Eu não vou trocar, por exemplo, o Series X, por exemplo. Uma, porque o Xbox é meu videogame secundário, né, então eu jogo muito mais no Play. Eu tenho dois Play 5 aqui. Eu tenho um no escritório, aqui no Game Room, no estúdio, e eu tenho outro lá na minha sala. Um da sala, minha esposa joga, eu jogo, eu faço a transferência de save, né, por exemplo. Eu vou fazer um farm no Dark Souls. Pô, galera, puta, tá, vou fechar lá e vou continuar lá. Eu subo pra nuvem, pego da nuvem lá de baixo e jogo lá e vou farmando da sala na TV grandona. Então o Play é meu videogame primário. E o Xbox é meu videogame secundário. E, cara, eu tô jogando todos. Tô indo, né, tô fazendo a sequência, que eu tenho aquela famosa fila. Tô fazendo a sequência no Xbox dos jogos. E, cara, pra mim ele tá excelente. Eu não sei, eu não tenho o Series X, então eu não vou saber se ele tá devendo ou não tá. Mas pra mim, para mim, que tenho o Xbox como videogame secundário, ele é excelente. Eu fiz vários jogos por ele e não senti lag nenhum, exceto agora no Metal Hellsinger, que deu umas travadas. Mas, cara, no geral, é um consolezinho que me entrega tudo e mais um pouco do que eu esperava dele. Entende? Então, assim, o Series S é óbvio. Se você for comparar com o Play 5 e o Series X, é óbvio que vai ser inferior. Mas é um console que é muito bom. E eu não tô falando isso, você já me conhece, né? O grupo lá que eu tenho do Xbox, a galera fala. Porra, é da hora quando você vai falar alguma coisa do Xbox, os caras acham que você tá querendo agradar. Não querendo agradar, não. A hora que eu tiver que meter o pau no Xbox, eu vou socar com força. Mas eu não vou, sabe por quê? Eu acho que eu não vou porque eu não gosto de falar do que eu não tenho credibilidade, né? Eu gosto, eu jogo ali, mas não é um console que eu me aprofundo. Porque uma que eu não tenho interesse e outra que, assim, seria desonesto da minha parte. Eu não faço isso com você que tem Xbox aqui. Eu não gosto disso. Bom, dito isso, o Xbox, né? Series S é um excelente console para mim. Não sei o que você acha. Para mim, é, tá? Ele vai rodar 30 FPS a 1080. Menor, né? Ali o poder que vai ter no PlayStation 5 e no Series X. Que vai rodar 1440. Dito isso, esse cara aqui, que não tem nada a ver, nada a ver com nada, que faz parte... Uma coisa é um cara completamente aleatório, tipo eu, você, comentar. E falar, ah, olha. Agora, outra coisa é um cara que trabalha na indústria, que é facilmente rastreável. Por exemplo, pode ser um cara que é desconhecido. Às vezes tem algum funcionário de dentro da Rockstar e de dentro da Rockstar. A gente não conhece os funcionários. A gente conhece a empresa. Então, esse cara, eu não sei se ele pensou que ninguém ia saber onde ele trabalha. Provavelmente no Twitter ele colocou lá, sei lá, dev barra Rockstar, sei lá. E o cara comentou simplesmente que, ah, ele achou ruim e chamou o Series S de batata. Tá, é engraçado no início. Talvez seja um pouco engraçado. Mas é burro. Vocês entendem que a burrice dele faz com que o bagulho deixe de ter graça? Porque quando você faz parte da indústria, é óbvio que se você falar um bagulho desse... E aí eu vou falar pra vocês. É porque, assim, cara, deixa eu falar uma coisa. Existem coisas na vida que se você quer abrir a boca pra fazer uma zoeira, pra falar, você tem que ter, sabe o quê, meu amigo? Culhão, saco, costas larga, pra aguentar de volta. Então, se você sabe que você é fraco, não tem personalidade, não tem a força pra aguentar o que você vai ouvir depois de zoar, você não faz. Sabe por que a zoeira que ele fez de chamar de batata o Series S termina sem graça nenhuma? Porque ele foi covarde. Ele zoou o bagulho, viu que azedou pra ele, e no final das contas, sabe o que ele fez? Depois de ter falado isso, a galera do Xbox, provavelmente gringa, comeu ele vivo, massacrou ele, e ele simplesmente cancelou a conta dele do Twitter. Olha, vai ser burro assim eu não sei onde, hein, meu amigo. Ou covarde, né? Porque, assim, por exemplo, o dia que eu vim aqui me meter... Ih, coisa séria. Não coisa idiota. Mas o dia que eu vim aqui fazer uma zoeira com o Xbox, eu sei exatamente o que eu tô zoando. Eu tô zoando toda uma comunidade inteira. Que nem eu fiz com a do Resident. Que nem eu fiz. A do Resident eu zoei mesmo, de propósito. Porque os caras... Agora eles sumiram, né? Agora eles sumiram. Agora um monte de gente passou a concordar comigo da noite pro dia, não sei porquê, né? Caíram na real. Mas eu não tô nem aí. E quando eu zoa, meu irmão, eu caio pra cima. Eu não tô nem aí pra zoeirinha. Desde que você não cometa crime. Se cometer crime, aí é cadeiazinha, é processinho. Aí vai falar que... Ai, não tenho dinheiro pra processo. Agora, se você vai zoar algo... Pô, mas você tem que aguentar o bagulho de volta. Ou então você não faz. Ou então você fala... Putz, se eu fizer esse comentário, eu não vou aguentar a zoeira de volta. Eu vou nem fazer, senão os caras vão ficar mexendo o saco. E acabou, mano. Agora, sabe por que termina sem graça? Eu juro que se ele tivesse zoado e tivesse seguido a zoeira, eu ia estar achando engraçado. Podia ser com o Play 5. Chama o Play 5 de trambolho, de tapioca, porque é feio pra cacete o Play 5. Eu, particularmente, acho feíssimo o Play 5. Mas tudo bem, continua a zoeira. Não se acovarde. Agora, não, ai, não, tá bom, desculpa. Ai, gente, não, não me ataque. Eu quero ser amado. Ai, excluiu o comentário. Então, a lição que fica assim, meus jovens, é o seguinte. Número 1. Não sejam burros. Não sejam burros. Pra começar. Você quer zoar um bagulho, você tem que aguentar. A galera do Xbox é embaçada. Eu vejo a galera do grupo lá. Os caras embaçados, mano. Os caras, quando vai pra cima, os caras embaçam. Então, assim, mano, não faz sentido nenhum o que esse cara fez, entende? Uma, que ele não tem nada a ver com o movimento. Talvez ele tenha um Xbox e que, sei lá, agradar a galera do Playstation. Não sei. Mas, pra mim, é uma das maiores burrices que eu já vi, né? Ou seja, vai terminar com o cara, obviamente, se acovardando, sumindo, né? Fala os bagulhos e some. Basicamente isso aí. Bom, dito isso, vamos falar sobre o Gotham Knight 30 FPS. Bom, palhaçada, né? Você que tem Xbox também, você que tem Playstation, responda pra mim. Galera do grupo aí, você que tá no Xbox, é você. Você é no seu Series X aí. Você sentiu a nova geração? Você que tá no seu Play 5, sentiu? Eu não senti a nova geração. Em momento algum. E é claro, né? Eu fiz até um vídeo recentemente falando da gente não vai mais sentir aquele mindfuck, né? Da geração, por exemplo, 360, Playstation 3 pro Play 4. Ou Playstation 2, Playstation 3. Xbox clássico, 360. Dificilmente a gente vai sentir essa sensação novamente. Agora, cara, pelo amor de Deus, né? 1.440p, 30 FPS. Não tem modo de desempenho. E aí você pode falar, mas é porque eles vão lançar o bagulho pra várias... Não, é só nova geração. Ai, meu Deus. Já não basta empresa querendo lançar remake de jogo novo. Ah, você pode ter certeza que daqui a pouco vai ter o remake já do God of War Ragnarok. Porque, cara, já vai ter Playstation 5 Pro, mano. Os caras... As empresas, elas querem se tornar... E aí eu vou falar agora especificamente da Sony. Parece que ela quer se tornar nova Apple. Ela quer fazer de escravo igual eu sou dessa... Desse iPhone maldito. Não consigo sair, mano. É tipo uma cumba. Não consigo. Eu não consigo. Às vezes eu vejo um Samsung e falo que bagulho bonito. Vou comprar. Mas aí eu abro aqui e não quero mais sair. É prisão. É prisão. É prisão. Você viu que era prisioneiro. E o que me parece é que a Sony quer seguir a linha Apple. Todo ano quer lançar um console com atualização. Não, agora é o Playstation 14 Pro, Max. É o que tá faltando. Pelo amor de Deus, cara. Que saco. Cara, a gente não tem nada. O cara que chega pra você que fala Oh, não. A gente tá usufruindo o poder máximo da nova geração. É mentira. É mau caráter. Não tamo. Em momento algum a gente chegou perto disso. Pelo menos pros hardware que foram apresentados. De tudo que foi apresentado do hardware do Series X. 30 mil Teraflops. É Playstation. Teraflops. É força. É poder. Até agora, porra nenhuma. Até agora, todos os jogos literalmente rodavam no Playstation 4. Me fala um jogo. Um, depois de Red Dead Redemption ter rodado no Playstation 4, amigo, o próprio Last of Us 2, qual o jogo dessa nova geração? Demon's Souls Remake não rodava no Playstation 4? Rodava não? Hã? Returnal não rodava no Playstation 4? Rodava não? Rodava não? Fala pra mim aí. Rodava não? Ah, mas é que é mais veloz. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí, tipo assim, é o bastante pra você? Pra mim, uma nova geração, ah, é mais veloz. Desculpe, o computador faz isso há anos. E eu já tenho PC há anos. Então, para mim, talvez não seja novidade. Desculpe. Enfim, rapaziada. Ah, pá, patifaria, né, cara? O que vocês acham disso? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Mas, enfim, essa é a lição do vídeo de hoje, senhores. Não sejam burros e não façam piadas das quais vocês não vão aguentar depois que senão vocês vão ter que excluir as redes sociais. Tá certo? Não sei, aí é com você. Mas, enfim. Comenta aí. Tchau, tchau.